Olha, o crime de stalking caracteriza a perseguição em qualquer meio, inclusive o virtual. De acordo com o anuário da Segurança Pública, o Piauí registrou um aumento de 41,8% nos casos, passando de 737 em 2022 a 1015 em 2023. O Balas Geral Piauí preparou uma reportagem especial sobre esse tema, o stalking. Vamos conferir agora com a repórter Ana Paula Barreira. Veja agora. A era digital conecta as pessoas mais do que nunca, porém também apresenta perigos. O crime de stalking é um destes riscos. O número de casos teve um aumento de 737 que foram registrados em 2022 para mais de mil em 2023. Medo e ansiedade define o período em que essa vítima, que prefere não se identificar, sofreu uma perseguição na internet. Um cara, ele fazia perfis fakes, né, no Instagram, e me mandava mensagens, ele me mandava fotos sem roupa, né, ele mandava anúncios. E isso aconteceu várias e várias vezes ao longo de muitos meses. No início eu achei que talvez fosse alguém só fazendo uma brincadeira de mau gosto, ou quem sabe querendo me assustar de alguma forma. Mas quando passou um, dois, três meses, eu decidi que eu iria denunciar. Fui até a delegacia, fiz a minha denúncia, eles me deram todo o suporte, né, lá na delegacia de crimes virtuais. E também, em uma das vezes que eu fui lá, eles conseguiram rastrear de onde que vinham essas mensagens. E nós descobrimos que era daqui de Teresina mesmo, que morava num bairro, inclusive, meio que próximo. Isso me assustou bastante. Teve alguns meses de investigação, onde foi descoberto que ele também ia atrás de outras meninas, que ele atacava outras meninas, né, mandava fotos para outras meninas, mandava ameaças para muitas de nós, inclusive ameaças mesmo de cunho sexual, de querer abusar. Ele acabou sendo preso. O artigo 147 do Código Penal Brasileiro define o stalk como a perseguição em qualquer meio, incluindo o virtual, um crime que afeta a vida de muitas pessoas. Por mais que o suspeito seja bloqueado pela vítima, outras contas são criadas por ele, obrigando então que a vítima apague o seu perfil para fugir do suspeito. Segundo a polícia, o aumento nos registros é uma amostra da necessidade de conscientização e reforço nas medidas de proteção. Uma recomendação que nós damos às vítimas é que elas não empoderem este criminoso, né, é que elas procurem a polícia, que elas façam a sua denúncia para que nós possamos investigar. E aquelas que podem manter suas redes sociais fechadas, que assim o façam, né, excluindo os influenciadores, jornalistas, que têm que manter a sua rede social aberta. Geralmente essa pessoa está por trás de um perfil justamente porque é covarde, não tem o desafio de abordar essa pessoa de cara limpa. Então, nos procure, é um crime grave, é um crime que demanda uma atenção e nós aqui da DRCI somos preocupados e damos total prioridade para esse tipo de crime. Com a expansão do mundo digital, o Stalk torna-se um desafio cada vez mais complexo, requerendo um esforço coletivo entre autoridades e cidadãos. É uma luta contínua para garantir um espaço virtual mais seguro. Hoje, na internet, tudo é rastreável, né, tudo que você faz na internet hoje, você consegue chegar na autoria. Então, o trabalho que nós temos é justamente de buscar esse rastro, buscar quem está utilizando essa anonimização para se esconder por trás desse perfil falso, né. E essas empresas da internet, os provedores de conexão, os provedores de aplicação, eles têm tido uma conduta muito mais celere e uma conduta muito mais de preocupação, de antever o perigo, antever o crime de forma preventiva e de forma repressiva. Um Stalk pode sofrer com uma pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa. Caso o crime seja contra uma criança, adolescente, idoso ou mulher, a sua pena poderá ser dobrada. A pena para o Stalk pode chegar até cinco anos e, dependendo do caso, pode ainda haver outras penas complementares que isso pode agravar ainda a situação desse criminoso. Legenda Adriana Zanotto